Oi, não tem como recusar um convite do meu amigo, o Leibador Luiz Felipe, colega de tanto tempo, e falar para o grupo de estudos do tribunal, que eu sempre achei essa uma ideia fantástica e eu me sinto muito prestigiada. Ah, e estou muito feliz, porque, principalmente agora, em época de pandemia, até parece que a gente trabalha menos, mas não trabalha, eu já vi isso. Mas, de qualquer maneira, é um espaço para se refletir diante de algumas coisas, porque eu acho importante, de vez em quando, virmos e repensarmos algumas práticas que se têm. E ele me deixou com liberdade para escolher o tema que eu desejasse, e eu resolvi falar sobre, eu tenho certeza que é um dos temas que geram mais desconforto em todo mundo. Juiz, promotor, defensor, servidor, oficina de justiça, enfim, que diz o tema dos alimentos, da cobrança dos alimentos, principalmente, que é, olha, dos procedimentos que precisavam ser dos mais céleres, porque têm direito à vida, direito social, direito à sobrevivência, existe uma imposição judicial ou consensual das pessoas, bom, alguém tem que pagar alimentos, é porque alguém precisa dos alimentos. E, na hora de cobrar esses alimentos, na hora de fixar esses alimentos, nós ainda temos, e eu acho que essa é uma responsabilidade geral, alguma dificuldade se conseguir chegar lá, com um tempo razoável. Acho que esse teria que ser o procedimento mais rápido que tivéssemos na justiça, no âmbito do direito das famílias. E, até assim, esse tema está muito presente, porque eu agora estou atualizando o meu livro sobre alimentos, sempre me preocupou muito essa questão dos alimentos, tanto que, independentemente dos manuais, eu disse, não, dos alimentos, eu tenho que focar de uma maneira diferenciada, faço por forma de ementas, porque eu não perdi o meu vedo, eu acho que é de fazer ementas, enfim, mas tentando solucionar e trazer dúvidas e questionamentos. E, assim, falando no livro, eu tenho que dizer uma coisa que me deixa muito honrada deste tribunal, de que eu participei durante tanto tempo, sempre foi a minha casa, eu sempre, sempre, assim, eu sou mais juíza ainda do que advogada, ainda foi das coisas que eu mais gostei na minha vida de fazer, e que eu tenho, assim, enorme dificuldade em não citar a jurisprudência do Rio Grande do Sul. Eu tenho essa força, eu disse, não, eu vou ter que achar de algum outro estado, sempre, sempre procura, sabe, é o de maior vanguarda, é o que tem as ementas mais claras, um linguajar adequado, muito difícil. Então, assim, eu tenho que fazer um esforço para ver se eu acho em alguns outros estados, as grandes pesquisas, às vezes eu contrato alguém para fazer pesquisa, mas, por favor, não precisa me trazer só do Rio Grande do Sul, porque senão vão achar que eu sou bairrista. Até sou, mas o livro, sabe, não pode ter essa característica. Então, acho que muito é essa proatividade, essa postura absolutamente responsável, absolutamente ética da nossa justiça. Então, falar sobre o tema dos alimentos é algo que me desperta muita atenção, e eu queria fazer essas duas colocações. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é de quanto seria necessário, porque não há nenhuma vedação legal, nem aquela vedação lá de que fala da possibilidade do 780 de somar dois procedimentos, está em viabilidade de se conseguir, no mesmo procedimento, buscar a cobrança de alimentos, quer pelo rito da expropriação, quer pelo rito da prisão. Não embaralhe os processos, não retarda, não nada. Até porque a vedação que existia no código anterior não tem mais. Está lá, e não há que se falar dessa impossibilidade do artigo 790 do atual Código de Processo Civil. Porque impor a prática de dois processos, além de gerar uma duplicidade de procedimentos na justiça, também acaba gerando situações um pouco insustentáveis. porque, vejamos, se venceram quatro prestações, porque fica naquela, não, vou pagar, agora estou sem dinheiro, isso e aquilo e tal, venceram quatro. Às vezes vai na finansoria pública, é difícil de pensar a prestação. Se é quatro, dá para entrar com a execução de três, aquela lá perdeu. Entraram de um só e tal, a gente sabe que não funciona. E se perde um encargo alimentar. Então, essa determinação de ter dois procedimentos, às vezes tem essa dificuldade de que alguns acabam se perdendo. Outra coisa é o que acontece quando tem dois. Vamos lá, o rito da prisão. Até três parcelas, mais as que se vencerem, até o pagamento, ou em três dias, sob pena de prisão. Se cumpre a prisão e não paga, a dívida não desaparece. Ela segue, devendo, segue como este processo, se transforma em obrigação expropriatória, rito da expropriação. com penhora e outros que tais. Agora, se paralelamente tiver outro procedimento com relação às prestações anteriores, nós vamos ter dois procedimentos com as mesmas partes, com a mesma pretensão, com a mesma causa de pedir. e vão que juntar os processos, você penhora do mesmo bem nos dois processos, eu não vejo como isso não tumultue. Quando há, tranquilamente, a possibilidade de em cumprimento de sentença, intimo, advogado, naquela possibilidade legal, para que o devedor, o executado, pague nos 15 dias sob pena de incidir todos os encargos probatórios e pague com a metade do valor dos honorários. E, no mesmo despacho, o juiz determina a situação pessoal do devedor. Situação pessoal que diga essa passagem não precisa ser por oficial de justiça. A lei reiteradamente reconhece, prefere a citação pelo carteiro. é situação pessoal, mesmo a lei pessoal é pessoal, não importa se quem entregou foi o oficial de justiça, foi o carteiro, uma citação com a R de mão própria, tem a mesma finalidade. E, nesse mesmo despacho, manda citar ele para pagar em três dias as três últimas parcelas, para justificar a impossibilidade de ter sob pena de prisão. Segue a possibilidade. deste, no mesmo procedimento em que ele é intimado e tem essa apreciação dessa justificativa. Enquanto há essa apreciação judicial da justificativa, veja que a outra fase da expropriação está andando. Cita sobre pena de intima advogado e tal, tem 15 dias, depois tem mais 15 dias, porque eu não entendo muito porque o único devador tem 15, 30 dias para oferecer uma impugnação nessa sede. Então, assim, e se não paga da prisão, culpa a prisão, não paga a prisão, se juntam as dívidas e isto segue nesse último procedimento pelo rito da expropriação. tem alguma jurisprudência tem alguma jurisprudência nesse sentido, acho que isso é uma situação bem lógica, possível e acho que nós estamos com ranço ainda, preconceituoso com relação a essa possibilidade que num despacho um pouco mais elaborado, no único despacho se desencadeia esses duplos procedimentos e atende melhor ao interesse do credor. Bom, e falando ainda nesta possibilidade do rito da prisão, que é que todo mundo, às vezes, tem dificuldade e tal, ou existe uma jurisprudência até do Rio Grande do Sul, bem recente isso, das nossas câmaras, que não admite, quando a cobrança pelo rito da prisão, não admite o parcelamento da dívida, lá prevista para as obrigações em geral do artigo 916, para o sétimo do Código de Processo Civil. Por que, hein? Em primeiro lugar, acho que o direito ao parcelamento é um direito potestativo. O devedor tem o direito de obter o parcelamento. Tanto que, para ele pedir o parcelamento, ele já tem que depositar 30% da dívida. Então, ele deposita e pede o parcelamento. O juiz ouve o credor, mas existe uma restrição cognitiva com relação a esse pedido de parcelamento. Só pode impugnar o aspecto de ordem formal. E o juiz não tem como indefinir. Eu até acho que é um direito do devedor a esse parcelamento. E, assim, outro questionamento que se coloca é o seguinte, se houve o depósito, houve o reconhecimento da obrigação de pagar. E está lá, 30% do valor está lá. E faz o quê? Se o juiz recusa o parcelamento. Faz o quê? Devolve essa importância para o devedor ou autoriza o credor a levantar e, assim, não admitiu o parcelamento, isso não poderia. Então, assim, eu não vejo nenhum motivo para se recusar, sabe? Não vejo, assim, um mecanismo que justifique o não aceitar. Bem ou mal, isso vai ser muito mais rápido do que expropriar a asda pública. 30% está lá e o resto, segundo ele diz, vai ter seis prestações e seis parcelas, independentemente do pagamento das prestações que se vencerem ao longo desse período. Bom, esta é outra questão que eu acho bem... que gera algum tipo de questionamento, enfim, é esta possibilidade que está na súmula, que está lá no... nas obrigações de trato sucessivo do artigo 323, está na súmula 309 e está no parágrafo 7º do artigo 528 de que obrigações de trato sucessivo só se livra do encargo da obrigação de pagar pagando as prestações objeto da cobrança e mais as que se vencerem durante a tramitação do processo, que sempre vai mais de um mês, óbvio que vai mais de um mês. Daqui que entre, daqui que cite, daqui que eventual pode ser citado por precatória, ainda que precatória para mim morreu, não precisa mais aquela cartinha e tal, sabe, hoje em dia com esses meios virtuais, sabe, temos que encontrar outros mecanismos que já estão atualizados pelo Código de Processo Civil. A Bivai justifica, ouve o credor, decide, deve ser o Ministério Público, decide quantos meses passaram. Assim, ó, mas assim, e o que que sai no mandado de prisão quando o juiz decreta a prisão? Claro, quando o credor entra com a execução, ele entra com o demonstrativo da dívida, sabe, mas no mandado de prisão sai o valor objeto da execução, que aqueles três meses lá, ou quatro meses, não, três meses ou menos, que podem cobrar essa prestação. e isso também é no vítulo da expropriação, sabe, e assim, ó, se ele provar, o profissional de justiça, que depositou o valor, as três meses, o valor que consta no mandado de prisão, ele não é preso. O profissional de justiça não prende, né, E essas parcelas que se venceram, o que que acontece? Seguem no mesmo processo? Ou acontece, como eu já tive oportunidade de ver, a proposição de nove processos de execução, pelo rito da prisão, porque a tendência dos juízes é não admitir que neste mesmo processo siga a cobrança das outras parcelas, porque fica assim, ó, paga as três, aí tem as que se vencerem, daí vem outro cálculo do contabilista, e quando eles empugnam o cálculo, não sei como empugna, mas tem que depois, para empugnar, tem que depois estar o que acha incontrovertido, e o credor já deveria ter essa possibilidade de levantar, sabe, e isso fica um dever sem fim, né, então, assim, se tem valores, e normalmente tem, salários mínimos, enfim, o valor dos alimentos, sabe, tem que haver uma projeção de que, de fato, ele, para se livrar da prisão, ele tem que pagar não só o que está no mandato de citação, ele tem que pagar também essas outras parcelas, porque é o que diz a lei, ele só se livra da prisão mediante pagamento de todas, de fato, não é o que acontece, ele se livra da prisão pagando só o que consta lá no mandado, sabe, e esses dias ainda tem uma decisão do STJ dizendo que, olha, a execução tramitou 19 anos, né, e essa também é outra tendência que eu, do STJ, que eu confesso que eu acho péssima, né, e, decorrido um determinado tempo de inadimplemento, inadimplemento esse que só se deve mesmo por obra e graça do devedor, é ele que procrastina o pagamento, só que assim, lá pelas 40, não sei o porquê, parece que por um passe de mágica, esta, esta obrigação muda de natureza, ela se transmuda, ela perdeu o caráter alimentar e então não prende mais, não, porque a dívida se acumulou, mas a dívida se acumulou porque ele não pagou, mas essa é uma tendência muito reiterada na jurisprudência, capitaneada muito pelo STJ, que aliás anda com uma postura muito restritiva com relação aos alimentos, eu confesso que não entendi justificativa e até na revisão da obra, que eu faço uma releitura de toda a jurisprudência que tem, aí para trazer sempre atualizada, é impressionante o que reduziu o valor dos alimentos, né, que é sempre um cálculo meio perverso, né, então tem filho, deve alimentos e paga 10% para o filho e ele fica com 90%, achando que, né, eu sempre acho que isso aqui está, esse cálculo não está, não está muito bem, sabe, e, 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 uma redução muito severa com relação às mulheres é impressionante, não só assim o não conceder, mas também impor de uma maneira absolutamente aleatória, bom, em um ano ela vai entrar no mercado de trabalho, não vai, nós sabemos que não vai, principalmente na época que nós vivemos e agora, então, com relação à pandemia, pior, sabe, quem não, 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 não teve, não entrou no mercado de trabalho, não conseguiu, sabe, se desenvolver, é difícil, a lei dizem que enquanto um necessita e outros têm condições, mas de uma forma absolutamente aleatória, está se tirando dos alimentos, às vezes nem é requerido a extinção da obrigação, ele simplesmente se extingue, ah, já está ganhando há dois anos, então está bom, né, o que vai acontecer não interessa, sabe, porque isso aí não é incentivo ao ócio, o que é isso? Não sei o que ver dentro da nossa realidade, pode ser assim, para esta camada da população de que nós, magistrados, servidores, então pertencemos, mas essa não é a realidade, a gente sabe disso, nós ainda vivemos, assim, se alguém tem alguma dúvida disso, basta olhar os números da violência doméstica, para ver como ainda existe, sabe, essa dificuldade, né, dessa submissão, que a mulher acaba se sujeitando, enfim, essas situações, então as coisas de fato não são não são bem assim, mas até tirando esse aspecto do lado, o outro tema que eu gostaria de abordar, que acho que nós temos que muito pensar, é com relação à Súmula 621 do STJ, gente, mas isso é algo tão desastroso que ela diz assim, os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento, retroagem a data da citação, reduz e exonera, vedada a compensação e repetibilidade, esta da Súmula está muito ligada ao que diz o parágrafo segundo do artigo 13 da lei de alimentos, que é um dos poucos artigos que sobrevivem, porque eu não entendi muito porque o Código de Processo Civil regulamentou a execução de alimentos, tentou emprestar sobrevida à lei de alimentos, que já está meio que natimorta, que traz um procedimento que não pode ser aplicado nos dias de hoje e diz que retroage a data da citação, mas, então, está bem, os alimentos fixados inicialmente, agora está se consolidando a jurisprudência nesse sentido, eles vigoram a partir da data do despacho do juiz que fixa, porque isso é uma tutela antecipada, isso é uma tutela de evidência, porque existe obrigação, a obrigação está comprovada, então, a partir daquele momento deve, não é a partir da citação, isso teve um tempo nesse sentido, agora, mais ou menos, as coisas estão mais tipificadas, até com essa maior explicitação das tutelas de urgência no Código de Processo Civil, e esse valor, claro, se vai sofrendo mutações durante o andamento do processo, como aumentou o âmbito de cognição do processo, construindo novos elementos de prova, isso aí vai mudando, se vai mudando, bom, vão sendo fixados, vão sendo devidos os novos valores, eu até tenho uma posição que eu defendia desde quando eu estava lá, durante um tempo até vingou nas nossas câmaras, depois voltou atrás, e acho que ainda o tribunal se retrai dessa dificuldade, já vi em algumas sessões do tribunal que eu tive a oportunidade de assistir referências a isso, não fazia distinção entre pedido de reconsideração e pedido de revisão, juiz fixa os alimentos iniciais de conformidade com o que a parte, a autora alegou, só que assim, antes de saber a realidade trazida pelo real, o que o real faz? Ele não tem chance de pedir para o juiz, olha, deferiu alimentos de 10 mil reais, mas eu, está aqui a minha carteira de trabalho, eu ganho 2 mil, está dizendo, esta manifestação perante o próprio juiz, daria a oportunidade do juiz adequar, e abriria para ambas as partes o prazo recursal, do jeito que as coisas são, perde 10, o juiz dá 5, volta, agrava, o agravo chega, o tribunal já entrou antes, bom, aí, o réu é citado, depois disso, não adianta pedir nada para o juiz, vai para o tribunal, o agravo dele entra depois, então, já temos 2 agravos no tribunal, e às vezes é surpreendente porque, até, há um suprimento de um grau de juiz de samba, porque toda a linha de argumentação do réu não passou pelo juiz de primeiro grau, sabe, eu fiz artigos e tal, publicados sobre isso, mas não veio um novo código, depois eu falei que o Fred Didier, disse, ah, Didier e tal, houve algumas omissões muito severas, porque foi um campo de sucessores que não mudou em nada, sabe, bom, então, de qualquer maneira, há essa, há essa, há essa possibilidade de, vai alterando, vai mudando, né, eliminar, depois da contestação, isso e aquilo, na sentença, fixa os alimentos que são definitivos, sabe, e passam a vigorar de imediato, a partir dali, sabe, vai para o tribunal e o tribunal também pode aumentar e subir. Quando esta decisão transita em julgado, sabe, é que tem que ver, esses alimentos foram fixados aqui, eles retroagem ou não a data da citação, só retroagem se houve majoração do valor dos alimentos lá, fixados inicialmente, ou ainda quando é em ação revisional. Por quê? Porque os alimentos são irrepetíveis, sabe, porque eles não podem ser compensados, porque senão o que está acontecendo em função desta mal-sinada súmula? Simplesmente o devedor entra com a ação revisional, ou entra com a ação de exoneração e para de pagar os alimentos, ou paga o valor que acha que ofereceu na ação revisional. Por quê? porque está contando de que lá no fim do processo, se de fato ele conseguir reduzir esta redução que ele obteve, vai retroagir, vai matar esta dívida que existia, porque até a justiça reduzir esta obrigação existia. Então, vai punir quem faz essa malícia, o mal pagador. em compensação, aquele devedor que faz o que a lei determina, ou seja, os alimentos estão fixados de tanto, estão fazendo sacrifício, eu quero que reduza, ou eu acho que já tem que exonerar, mas enquanto o juiz não exonera, eu continuo devendo, eu tenho que continuar pagando, mas esta súmula tem este efeito absolutamente perverso, estimula o mal pagador, desonera ele dos encargos alimentares e está criando esta prática que está cada vez um pouco mais reiterada no âmbito da nossa justiça. Então, eu não sei nem que mecanismo fazer para ver se a gente muda essa orientação, mas essa súmula, de fato, ela está muito, está muito mal a respeito dessa possibilidade. Bom, com o início de eu falar até 30 minutos, começou uma pessoa absolutamente comportada, obediente, eu tinha muito mais coisas que eu gostaria de conversar, eu quero muito agradecer a sua oportunidade, falar com magistrados, servidores, assessores, sabe, isso vai ficar com essa possibilidade de discussão depois no próprio grupo de estudo, também sei que tem estudantes das universidades que fizeram esse convênio com o tribunal, acho isso tudo muito, muito proveitoso, foi um momento muito significativo, eu só queria ter tido essa oportunidade de ir ao tribunal e falar no tribunal, ainda que fosse para gravar no tribunal, mas eu voltaria para essa que sempre foi a minha casa, que é a Casa da Justiça, muito obrigado, sabe, e tenham todos uma boa quarentena. e aí e aí e aí e aí